Diante das lentes, o Flamengo retomava a força que havia se perdido desde o início do Brasileirão. A partida contra a Chapecoense, onde o Rubro Negro foi vitorioso de 1 a 0, deu chances para o time ver a luz no fim do túnel. Em coletiva, o Meia Gabriel, autor do Gol Rubro Negro, afirmou que a vitória trouxe um pouco de alívio ao time. Essa vitória dá uma aliviada, mais uma semana de trabalho intensa, para tentar agora começar a dar uma arrancada no campeonato. Embora não seja profissional de preparação física, Gabriel garantiu que a situação não é um indício de menos trabalho. Questionado sobre a chegada de possíveis reforços de peso, como os casos dos corintianos Elias e Sheik, Gabriel afirmou confiar no grupo atual. Enquanto não chega, a gente tem grupo, um grupo forte, que vai dar conta do recado. Ainda em situação ruim na tabela, o Flamengo deve manter a harmonia para seguir se recuperando. Segundo Gabriel, mesmo com as dificuldades, jogando em equipe, os resultados tendem a sair para o time. Com a ajuda da equipe, a gente vai tentar crescer agora. Mas eu já tinha feito gol antes também, contra o Avaí, e tive a felicidade de fazer também no Amistoso Contro de Casa lá. E voltar a fazer gol é sempre bom. Agora é tentar continuar fazendo gols, que traz bastante confiança. Então, vamos lá.